Lá, lé, li, ló, lú, patinadora. Olha, hoje eu tô tão uma Barbie ski, querida. Entendeu? Tá aquela versão o quê? Ló, 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 ló. Daquela clipe da Anitta, louca. Ela que me copiou, gato. Será? Me pediu ajuda, informação. E do nada cresceu o cabelo da boneca. É, meu amor, isso aqui são extensões. Isso aqui é dinheiro, condições. Meu cabelo, sete mil reais. Tá se entendendo? Boa noite, Brasil! Bom dia, Itália! Seja bem-vindo ao Pod, é pop, amiga mulher. Eu sou Henrique Martínez, a sua Barbie patinadora. E ele é o quem, o mano? Everton Franzoy. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Sei lá. E hoje, lógico que tô. Não tô vendo essa cara toda. Ai, olha aqui a minha cara de felicidade, meu bando. Ela tá tão botocada que eu não identifico se ela tá triste, se ela tá feliz. Olha quem fala. Olha aqui, ó. Toda feita também tá dizendo o quê? Eu sou uma gata harmonizada, diferente. E aí, vamos pro nosso entrevistado? Não, vamos primeiro pra vinheta dessa palhaçada. Ai, é. Vamos rodar a vinheta. Roda a vinheta. Por favor, produção. E agora, você vai ter a internet para você. O PODE é POP! Ai... O PODE é POP e você é POP. Se você é POP, ativa o sininho, se inscreve no canal, amiga mulher. E vá ver nossas redes sociais, tá sem fazer nada. Esse dedo preguiçoso, pare e faça alguma coisa. Pelo amor de Deus, ativa esse sininho, se inscreve no nosso canal. Tem todas as plataformas digitais aí, o PODE é POP, porque nós estamos fazendo isso com o maior carinho pra vocês. Então, pelo amor de Deus, ajuda a gente a engajar. É isso. Se você ajuda alguma pessoa, alguém um dia irá te ajudar também. É isso. E quem nós trouxemos hoje aqui é Berton Franzoy. Gente, olha, o entrevistado de hoje não é conversa fiada. É verdade, é uma vez. Primeiro que é meu conterrâneo. É lá de Joinville, Santa Catarina. Joinville tem fena, chupi. Entendeu? Joinville tem festival de dança, Joinville tem tudo. E esse rapaz, além de tudo, ele é um planejador de mídias sociais. Ele é um empresário e youtuber, tá entendendo? E é muito sucesso e artista também. Gente, nas redes sociais ele soma, acho que, 3 milhões de seguidores no total. Gente, se fizer uma festa, dá um baile, né? Ou se não, pedir um pix de um real pra cada um ia ser babado, né? Imagina fazer um pix de um real pra cada um. Dá um pix aqui pra mim, tá tudo certo. Pronto, ficou milionário. Não é conversa fiada, pessoal. Quem nós trouxemos aqui, então? Gabriel Bernardo! Seja bem-vindo diretamente de Joinville. Ai, eu fico tão feliz de ver um conterrâneo meu aqui, assim. Conterrâneo vencedor. Conterrâneo vencedor, né? Porque assim, saímos de Joinville, mas Joinville é uma cidade também muito boa pra se vencer. É uma cidade linda, né? É isso, uma cidade linda, organizada. Limpa, eu amo. Eu gosto bastante. Total, total. Não dá pra ser artista lá, mas... É. Não, mas é assim, a gente tem esse carinho, né? É uma coisa muito gostosa, tá lá. É, o Joinville, eu gosto muito disso, que eu vejo que eu trago pra mim. É essa inocência que a gente tem, essa bondade, eu acho, assim, de ajudar. A cidade, o Paulista já é mais ativado, você já percebeu, assim, a diferença de cidades? Eu acho que, com certeza, eu acho que a cabeça, assim, é uma coisa mais comunidade, né? Então, acho que a gente consegue enxergar muito mais como uma comunidade mesmo. As coisas estão ali, organizadinhas, a gente sabe onde é que tá tudo. O pessoal cuida mesmo, né? Cuida, é. E você vem de descendência alemã também? Porque todo mundo no Sul tem essa cabelo... Eu sou importada, tá? Eu sou uma Paulista importada pro Sul, amiga mulher. Já não é aquele. Então, ele não. Ele é o típico Joinville. Imagina que era todo mundo desse jeito na escola e eu assim. Todo com essa cara. Ah, alienígena. Então, a gata, ela teve vantagem na minha vida, porque eu sofria preconceito, bullying, entendeu? Ah, não, eu sofria também. Sofreu preconceito na escola? O que que acontecia? Ah, viadinho, né? A bichinha, né? Eles já te apontavam. Que não sabe fazer esporte, não sabe jogar nada. Você não gostava de fazer esporte na escola. Eu adorava, eu só não tinha talento. Eu gostava, só. Eu não ia, mas tudo bem. Tipo, era sempre aquela pessoa que era convidada por último pra fazer as duplinhas. Sei bem como é isso. A excluída. Mas chegou um momento que eu venci na vida. Você estudou aonde lá, Joinville? Qual foi a história? Mas peraí, o que você venceu na vida? O que aconteceu? Na sétima série, eu comecei a ficar um pouquinho mais popular. Ah, mas por quê? Por conta mesmo? Na natureza. De beleza. Era o meu destino. Ah, e um dia ela ia brilhar, essa estrelinha. Mas onde é que você estudou lá? Que colégio? Eu estudei num colégio de Nova Era. Eu estudei num colégio de Nova Era. Hoje é um shopping. Ah, é sério? O Nova Era acabou lá? Não, é um mercado. É um supermercado shopping. Sabe aqueles supermercados? Isso é uma coisa incrível. O supermercado vira shopping, gente. Qual supermercado que virou shopping? Condors. Ah, o Condor. De Curitiba. Foi o primeiro Condor de Curitiba. Então, assim, foi um... É, Joinville evoluiu muito. Menino, eu moro em Joinville, acho que não tinha nem o Miller. Que não tinha nem o shopping da cidade. Então, imagina que eu sou velho lá. Você pegou o Miller, pegou. Você pegou já de início o shopping, né? Claro, claro, é. Virou um evento, era a praia da cidade, né? É, quando eu nasci, por um bom tempo da minha vida, o Miller foi, sim... A sensação. O que tinha. Nossa, gente, a gente ia passear lá no domingo. Mas agora me diz uma coisa. Sempre foi Joinville, e aí já sempre era viadinho, bichinha, babadeirinha. Desde sempre. Você foi sempre assumido? Já sabia. Não, não assumido. Eu me assumi com 18 anos, que eu fui tirado do armário. Quebra barreiras, Joinville. Nossa, então foi... Nossa, exposto pela sociedade. Ele não fez bebê. Sem beijar um homem, gente. Mas é que eu sabia. Você nunca beijou? Eu sabia, desde os sete anos eu sabia. Peraí, para tudo. Até com 18 anos, você não tinha beijado nenhum boy, nem mulher. Mas já era, já sabia que era gay. Era totalmente... Nada. Passado. Na minha cabeça, assim... Uma chega aqui antes, falou que com cinco anos já era babado. Sabe aqueles rolês que vocês têm, quer dizer... Gente, é porque o Joinville seria mais timidozinho mesmo. Eu ia jogar uma coisa que parece que é gay culture, não sei. Na verdade, menino culture, né? De pegar os primos. Nunca tive esse negócio. Então eu também não. Também não. Nunca tive. Eu ia querer, meus primos? Tá louco? Juro, juro, juro. Passa longe, Deus me credo. É que toda gay tem uma história com primo, né? Toda. Às vezes nem é gay. Dois meninos héteros que vão lá e batem uma junto. Ah, tem isso também. Nenhuma história? Gente do céu, que menino samba esse daqui. Eu tô vendo... A vontade eu queria, mas eu fui... É que você não me conheceu, né, Joinville? É louco, eu tô brincando. Fui criado católico, aquela criança católica. Tá vendo. Eu meio que negava esse minho, sabe? Certo. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não ia certo. Surgiu fogo. Tipo assim, não ia existir essa coisa, assim, pegar uma menina. Mapou, não. Sempre foi muito claro pra mim que eu não gostava. Então, tipo, eu fugia. Então até os 18 anos eu não peguei ninguém. Olha, gente. E agora? E como é que foi o primeiro beijo? Agora saiu da seca? Não, aí... Com quantos anos? Como é que foi o primeiro beijo? Com 18 anos, aí o meu irmão é gay também. Olha! Então a família fabrica. Talvez você conheça o meu irmão. Quem sabe? O meu irmão tem 33, 54. Depois me mostra a foto. Vai que era um rolo, né, da gata? Eu frequentava up, o negócio assim. Ah, então é das minhas amigas. Você frequentava up as minhas amigas. Beijo! Qual é o nome dele? O nome é amigo comum. André Bernardo. André Bernardo. Ai, eu acho que não conheço. Você é louca? Não, eu tenho certeza que conhece, gente. Provavelmente. Vamos ver o que vai estar lá no meu Instagram. Tá, e aí? Me conta. E aí, chegou o meu irmão. Ele namorou umas 5, 6 meninas. E ele era o maior pegador. Juro. Ele era. Eu não sabia que o meu irmão era gay. E eu sempre soube de mim. Sei lá. Nunca, 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 nunca. Imaginaria. E um dia ele contou pra minha mãe. Aí a minha mãe não conseguiu sustentar sozinha. Guardou o segredo durante 6 meses. Olha quanto tempo. Só que ela ficou bem mal por guardar esse segredo. Então ela contou pro meu pai um determinado momento que ela não aguentou mais. E aí, foi quando o meu irmão saiu do armário. Tua mãe tirou ele do armário, né? É, tirou isso. E aí, um mês depois, o pessoal fez as contas lógicas. Falaram assim, pô, o André que tira 6 namorados. O meu pegador é gay. Imagina o Gabriel. Que nunca fez nada, entendeu? Tá aqui chupando o dedo. Que joga The Sims o dia inteiro. Ferrou. E é isso. Aí sentaram com você e conversaram? Aí na hora do almoço, falaram assim. E Gabs, tu também gosta de homem? Eu falei assim, talvez. Ai, que bonitinho. E aí? Que família legal. E aí, aquele dia ninguém almoçou. Realmente o cachorro comeu tanta comida aquele dia. Mas o que aconteceu? Girou um caos. Não, o meu pai ficou muito, tipo assim, consternado. Mas ele não ficou brabo, nada. Muito pelo contrário, foi muito acolhedor. Mas ao mesmo tempo, tava aquele caos na cabeça dele. Então foi tipo assim. Não vou ter netos. Tá, tá, tudo bem. Meu Deus, meu Deus, tá tudo bem. Meu Deus, ele ficou tio, eu acho, o dia inteiro. E a tua mãe? A minha mãe, ela ficou mais quieta, assim. Eu acho que mais preocupada, sabe? Tipo assim, mais... Você acha que eles imaginam? Mais com medo, talvez, da reação do meu pai. Porque meu pai sempre foi muito católico, fervoroso. Mas, nossa, um monte de... Mais um, né? A reação do meu pai foi incrível. Tipo assim, por tudo que a gente esperava, foi incrível. E aí, um mês depois, a gente ia viajar pra fora. A gente ia juntos pra Itália. Fazer uma viagem de carro, incrível. Olha que delícia. Itália e Suíça, não é? Umas viagens surreais, assim. Então a gente sabia que ia ser uma grande distração. Que ia ficar todo mundo junto e ia ter que discutir o caso, né? Só que meu pai, ele queria, por exemplo, pegar roupas nossas e tal. E levar pra Itália pra fazer promessas. Como assim? Promessa que vocês viam? É, porque essa viagem de carro era uma viagem meio que religiosa. Uma prostituição. A gente até ia conhecer a Suíça, que é meio fora ali. Mas era, tipo assim, pra conhecer o Lanciano. Que tem o milagre de Lanciano. Que é onde tem a hóstia, que virou carne. Então eles são muito católicos, né? Eles foram fazer uma questão de uma viagem religiosa. Isso, a gente ia conhecer Roma. Aí a gente ia conhecer Assis, entendeu? Então a gente foi indo assim. E em que ano, mais ou menos? O Papa já tinha assumido as gays? 2012. Não, não, não. Ainda era a Bento de 16. Tá. É. E aí... Como é que foi essa viagem? Então, e aí nessa viagem foi muito tranquilo. Ninguém falava sobre isso, mas existiu em determinado momento lá em Lanciano, onde é que tem a hóstia, né? A hóstia que virou carne. Sim. Ele deixou umas peças de roupa lá. E eu falei assim, né? Que é meu irmão. Deixa. Deixa ele fazer tudo o que ele quiser. E aí depois de um tempo eles desistem, entendeu? Não vai ter simpatia certa. Não, foi isso assim. Vamos fazer o que eles querem. Daqui a pouco eles... Vamos agradar, né? Aí uns seis meses depois já... Mas então você acha que ele levou as roupas pra tentar às vezes... Converter vocês de volta? Ah... De alguma forma, sim. Não, não, não. Talvez converter, mas tipo assim... Ele queria tentar de alguma forma, proteger os filhos. Se é a vontade de Deus, então tipo assim, muda os meus filhos ou mantém assim... Aí Deus quis. É, Deus continuou com eles assim porque eles são maravilhosos e não vai mudar em nada na vida de ninguém. Eu conto essa história com... Gente, é a forma às vezes que eles têm... Que eles sabem lidar. Cultural, né? É, tipo assim, eu conto assim... Não tem dor, não tem nada. Isso foi muito legal. A tua família te apoiou? Cara, o resto da minha família, assim... Eles são muito, muito, muito respeitosos, né? Ninguém fala nada. Meus avós, nada. Tem mais gente igual vocês? Tem mais da Prole? Não, por enquanto não. Não, só são... Os assumidos só são vocês. Eu tenho muitos primos pequenos. Não sabe o que vai vir aí, mas já abriram portas vocês. Mas dos maiores, da geração maior de idade, é eu e meu irmão. Isso. Depois eu vejo a área de analógica da família e te digo... A irmã da minha avó é sapatão. A irmã da minha avó... É sapatão? Caramba, então já vem aí de família... E a gente tem um primo do meu pai, assim, mas tipo assim... Do primeiro grau, assim, só nós. Ai, gato, em Joinville eu peguei tanto boi incubado, recostido, pai de família, que eu nem te conto, entendeu? Então fica tranquilo, que a senhora sabe, a senhora é a única com o seu irmão. E toda essa cara aqui, gente. Até político, já peguei lá. Abafa. A gente sabe, é isso. A gente consegue destruir Joinville aqui, ó. As estruturas. Me diz uma coisa, como que é ter um irmão gay? Melhor coisa do mundo! Me fala! A gente é muito amigo hoje em dia. Tipo assim, antes dessa situação, a gente brigava muito, igual irmão mesmo. Antigamente eu achava que era muito, gente, surreal, a gente não sabe bem. Depois eu descobri que todo irmão briga daquele jeito. Normal. Aí, normal. Igual ter um irmão mais velho, o escorpiano, chato pra cá. Eu também sou o escorpião. Mas você sabe como que é botar as pessoas lá, ó. Fazer sofrer. Mas é maravilhoso. Hoje em dia eu sou apaixonado por escorpiãs. E aí... Isso é que signo? Sagittário. Sagittário. Ah, só queria estar de boa. É, só queria estar tranquilo. E aí, acontece que uns dois anos depois, a gente ficou meio estranhando, assim. E aí a gente teve umas brigas feias. Sabendo que um outro era gay. Isso, já sabia, já sabia. Mas o meu irmão, nessa época, sei lá, ele era meio, sei não, sei lá. E aí, depois de uma briga muito feia que a gente teve, que ele contou um segredo meu. Um negócio que eu não precisava contar. Eu me senti traído. Eu achava que eu confiava nele, ele contou um segredo meu. E eu falei, então tá, é isso. Que segredo que foi esse? Ah! É o segredo dele, é. Eu quero saber esse segredo. Já contou? Gente, eu vou contar. Então vai, conta esse segredo. É uma patacoada. Vai. Tem um segredo de verdade, mas eu vou contar. Mas é um segredo, mas é pra você, não é ideia? Só pra você entender no livro da briga o que aconteceu. André Bernardo, você tá perdoado, mas eu vou contar. O meu irmão me pediu a minha máquina fotográfica emprestada. E era uma coisa profissional minha. E eu falei assim, não, André, eu vou precisar, não vou conseguir emprestar ela. Ele pegou e escondeu a máquina. Nossa, bastava. Pra você não poder usar, você não usa nenhuma. Já que tu não vai emprestar, então eu vou esconder. E ele escondeu mesmo, assim. Tipo assim, por dias. E aí a gente gerou uma briga por conta disso. Achei muito sem noção o que foi realmente. E aí, eu namorava na época. E o meu irmão... Meu Deus do céu, gente, eu vou contar isso. Conta. E o meu irmão, ele havia ouvido um boato de que o menino que eu estava ficando gostava de phishing. Calma, gente, vocês... Calma aí. Alguém sabe o que é phishing? Vamos explicar pra você agora. Vou explicar de uma maneira... Calma, vou explicar o que é, pra vocês não saberem o que é phishing. Quem sabe o que é phishing na internet? Procura no dicionário. Não, phishing é quando você faz a introdução da sua mão no orifício rugoso, atrás de você. Ai, o médico. É, aí falavam que o menino que eu estava ficando sério, ele gostava de phishing. Aham. Olha... E eu não sei porque que o meu irmão, ele ficou muito bravo comigo, e ele falou pra minha mãe que eu phishing estava. Ah, mas qual o problema? Pelo amor de Deus, a minha mãe ficou chocada. Ah, mas dentro de quatro paredes vale tudo. Vale tudo! Mas a mulher é uma família conservadora, né? O que me irritou... Calma aí, gente, eu tô falando isso porque nunca fiz, de verdade, assim. Foi ele inventar uma história. Foi uma fake news, ele plantou a fake news dele. Só porque o boy gostava de um babado, ele achou que você fazia um negócio com o boy. Tipo assim, havia esse boato sobre o boy, aí tipo, como eu tava ficando com ele, aí o meu irmão simplesmente... Você nunca tentou colocar a mão? Ele não queria, obrigada. Obrigada. Não, nunca tentou também, juro, 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 juro. Quem sabe um dia vai tentar, vai conseguir. Eu falo isso tranquilamente porque... Nunca rolou. É, realmente não. Mas aí foi muito... Mas o que tem a ver... Mas agora me fala uma coisa. Aí só porque você não emprestou a câmera pra ele, ele foi contra esse babado? É. Ele parece menos que o escorpião, mas ariano, vingativo, né? O que eu me irritei assim, foi tipo assim, sabe? Digamos que vocês dois são irmãos, e aí você sabe podres do seu irmão que a sua mãe obviamente não vai querer saber. Você também não vai querer que a sua mãe saiba. Ele vai lá e conta. Fiquei muito chateado. Ah, o Emerson já passou por uma dessas. A gente brigou, veio assim. E aí depois de a gente brigar, a gente ficou cinco meses sem se falar, que foi tipo assim, absurdo, a gente não se falava mesmo. E aí depois, desse dia que a gente resolveu fazer as pazes, a gente virou amigo até hoje. Best friends. Já tem uns sete anos. Então assim, a gente não briga feito em sete anos. Maturidade, né? Eu acho que passou aquele momento picuinha, irmãos mais novos, evoluíram psicologicamente e viram que a vida é mais curta e que ele é a única pessoa que você pode contar na vida. Ou às vezes ele fez um fixe, viu que tava tudo certo, tava tudo certo. Tava realizado já, tá tudo bem. Era só isso, tá tudo certo, não é uma ideia tão ruim. Era uma vontade interna dele que eu tava querendo expressar. Não é verdade, vai que… Coitado. A fake news continua vivíssima, gente, depois desse podcast. E me diz uma coisa, como é que foi essa… Como você veio pra São Paulo? Não, antes de vir pra São Paulo, eu quero saber como é que foi esse intuito de iniciar na internet, né? É, foi antes do São Paulo? Você vinha pra São Paulo? Antes, a gente só. O que que rolou? Eu me formei em PP, então eu sempre tive esse viés de comunicação. Eu tenho uma melhor… Minha melhor amiga da vida, até hoje, estudou comigo, se formou comigo. E a gente falou, cara, vamos… A gente gostava muito depois das 11, sabe? Os meninos depois das 11. Sim. E aí a gente queria fazer uma coisa nesse sentido pós-término da faculdade. Então a gente… Em 2017, que foi um ano depois de a gente se formar, a gente fez um canal no YouTube bem parecido com o depois das 11. Que era nós dois, uma coisa meio estúdio. Tá. Só que daí a gente trabalhava muito, e aí realmente, por conta de agir, não consegui parar pra gravar. Criar texto, fazer tudo isso. Parou, isso continuou na minha cabeça, assim. E aí, em 2019, eu resolvi voltar a falar sobre isso. Depois de um término de relacionamento, um pouco antes, na verdade, um ano antes de agir e terminar, eu já tava fazendo… Tava vivendo umas coisas de autoconhecimento, assim. Porque eu tinha passado por quase depressão, assim. Uma crise dos 21 fortíssima. O que aconteceu? Por quê? Pós-faculdade, sair da faculdade, tipo… Gente, o que eu vou fazer? Estresse, né? Tipo, vou ter que me inserir no mercado de trabalho, quem eu sou, o que eu vou fazer, eu tenho que provar pra sociedade mais que todo mundo. Mas você ficou muito ruim? Muito mal. Fiquei uns seis meses muito mal. No sentido de realmente não conseguir me encontrar, de estar totalmente infeliz com a minha escolha. E ninguém me falou que 21 anos era super novinho nessa época. Pra mim, eu já tava, tipo assim, atrasadíssimo. Falei assim, eu não sei o que fazer. Tipo assim, não tem uma segunda alternativa. Isso me deixou muito mal. E aí, eu fui atrás de terapia. Eu fiz hipnose, eu fiz terapia convencional. Eu fiz… Que legal! Como é que foi a hipnose? Então, cara, eu fiz uma mentoria alinhada à hipnose do meu melhor professor da vida, inclusive o melhor professor da vida ever. Que legal! Aí ele começou a fazer esse formato em hipnoterapia e parapsicologia. E aí, na época, eu tava fazendo as duas terapias, a convencional e a mentoria com hipnose. E aí, na parte da mentoria, ele tentava, me fazia várias perguntas pra eu tentar… De resgatar, né? E a parte da hipnose trabalhou, tipo assim, coisas subconscientes, tipo, falta de coragem. Entendi. É, medo. Coisas que te traziam medo, né? É, insegurança. Então, tipo assim, a gente fez umas cinco, seis sessões. Que é, basicamente, você fecha o olho, você fica tendo um estado meio que letárgico, assim, né? É, um estado de… Não é nem de sono, é um estado… O que chama hipnose, como é um estado mesmo de… Quando a gente tá em anestésico, assim, né? É quase um estado de sono antes de dormir. Isso. É meio que quando você tá, tipo, assistindo um filme, ele meio que se transforma, as imagens… Sim, sim. Aí você fala, tá, tá, isso aí aconteceu. É, mais ou menos é. Que massa! E te ajudou? Nesse lugar, ele fala algumas coisas, tipo assim, a gente vai apagar essa palavrinha, a gente vai tentar colocar aqui, eu sou corajoso. E agora a gente vai aumentar dez vezes essa palavra. E aí, tipo, ele vai falando, vai botando os gatilhos. Você sai de lá, você não percebe nada. É normal, é como se você tivesse, tipo, meio que… Dormindo e acordado. Ah, e aí? Legal. E aí, depois de um tempo, você percebe que muitas coisas mudaram. Uau! E aí, tipo assim, na mentoria, já na parte consciente, eu já tinha descoberto muitas coisas, muitas coisas. E, tipo, foi muito de um lugar de alguém pegar a mão e me ajudar. E na parte do inconsciente, é uma coisa que eu não… Não tinha controle, né? Mas que tava mais fluido. Acontecendo, né? E aí, a partir daí, eu tive a ideia de abrir uma loja. Uau! Uma loja de bijuterias e acessórios, que é um negócio… Onde ela vendeu a arte dela? Ela foi vender a arte dela na praia. Do nada, assim, ah, eu vou parar de fazer essa parte administrativa aqui, vou vender minha arte na praia. Mas como é que foi? Por que você quis ter essa loja? Como é que foi essa decisão? Na parte da mentoria, ficou muito claro pra mim que eu, um dos meus maiores paixões, o que mais me movia era botar projetos fora do papel. Escrever projetos e colocar pra fora do papel. Ou seja, um empreendedor, assim, alguém que, tipo, cria alguma coisa, um criador pro mundo. E aí, eu fui atrás disso, assim. Tipo assim, eu fui, tá. Então, já que eu gosto disso, então, vamos pensar em que é uma coisa mais lógica. Meus pais tinham essa loja de bijuterias e acessórios em Joinville. Qual é? Chama Topazio o nome. Topazio, você conhece? Eu adoro uma bijuteria, bicho. É, tem um monte lá. E aí, minha mãe é surreal, assim. E aí, eu falei, tá, vou abrir em Curitiba. Então, daqui a um ano, eu vou me preparar pra isso, guardar dinheiro e abrir em Curitiba. E a arte é feita pela sua mãe? Não, a gente faz isso. A gente faz a seleção, isso, em São Paulo. Que massa, que legal. Aí, abri em Curitiba, em 2017, e toquei. E você foi feliz nesse empreendedor? Em 2017, em 2018, um ano depois. Isso, o processo de hipnose foi em 2017, 2018, um ano depois. Uau. E aí, comecei a tocar. Foi vender tua arte lá em Curitiba. E você era feliz você fazendo aquilo? Você gostava? Era prazeroso? Saiu daquele estresse pós-formação pra se encontrar em alguma profissão? E era a venda ou era o administrar que te levia prazer? Eu abri a loja tendo muito claro que em dois anos eu ia vender ela. Não sei porquê. Sério? Na minha cabeça, eu ia vender e aí eu ia ter uma marca própria. Essa era a minha ideia. De joinha também? De bijuteria? Não. Não. Eu, na época, o que tava mais forte na minha cabeça era, tipo, fazer fotografias fodas, aí transformar em grandes quadros e vender isso online. Artista? Isso. Que massa. E eu tinha muita certeza, assim, que eu ia dar certo, assim. E a fotografia segue na tua alma? Cara, muito. Muito. Vamos chegar lá. E aí, em 2019, final de 2019, eu resolvi reabrir o canal, mas só eu, pra falar dessas coisas todas que eu passei, de processo de autoconhecimento. YouTube, daí, nesse momento. Isso, YouTube. Nem tinha muito TikTok nessa época. Aí eu abri, em novembro de 2019, eu abri o canal. Março de 2020, teve o quê? Pandemia. Pandemia. Babado. E aí eu tinha loja, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, gente, vou ter que fechar a loja. Tinha funcionário? Não. Era só você? Tinha, tinha, tinha um funcionário. Isso. Só que eu fiquei muito preocupado. Eu falaram assim, ninguém sabia nada, né? A gente só sabia que... Que ia começar, não sabia quando ia acabar, o que que era, o que que a gente ia passar. Você teve que fechar. E aí, como a gente achava que ia durar duas semanas, dois meses, lembra? Então, eu falei assim, tá, então eu vou esperar isso passar, não tinha a cabeça pra fazer isso. E não passou nunca, né? Não acabava. Não acabou. E aí, nisso, eu entrei no TikTok, porque eu tava em casa, não fazia nada. E aí, igual todos os brasileiros, baixei o TikTok. Eu também baixei o TikTok na pandemia. E aí, despretensiosamente, pra distrair, enquanto a pandemia acontecesse, eu ia começar a fazer conteúdo. Caramba! E aí, pela primeira vez, bombom, sempre, sempre que eu... Porque o TikTok, bem nesse início, também, quando eu participei, ele entregava muito, né? É. Ele fazia... Poucas pessoas faziam conteúdo, então... E os conteúdos eram uma coisa. Você começou, tipo, com esquetes de ceninhas. Porque a grande maioria fazia dublagem. Então, quem entregava alguma coisa diferente de dublagem, conseguia atingir mais público. Eu lembro que eu também, quando eu comecei no TikTok, que eu também comecei nessa época, eu fui banido, porque eu mostrei minha bunda. Mas eu ganhei muitos seguidores naquele período, de muita gente mesmo, rapidamente, em questão de uma semana, eu ganhei 10 mil seguidores. Tipo, vinha muito rápido o retorno. E você entregava uns esquetes da tua família, né? O que você fazia? Meus primeiros vídeos são todos dancinhas. Na dancinha? Todos. Todos dancinhas. Eu lembro que era março de 2020, a gente ficou calor. Eu ficava suado. Era um nojo. Os vídeos tudo suado. E aí, comecei a falar dancinha. Aí, eu percebi que tinha dublagem. Foi bem uma questão de descoberta, assim. Ah, vou fazer dublagem. Mas não é legal. Aí, eu comecei. Ah, tem esquete. Tem gosto de comédia aqui. Aí, depois, eu fui impactado por pessoas fazerem o conteúdo original. E, sabe? Se você não pensa, tipo, ah, posso fazer qualquer coisa. Na minha cabeça, ou era dublagem, ou era assim. Você tinha que seguir aquela modismo ali do início. Ou era esquete, exatamente. Pensei. E aí, eu fui impactado por um vídeo da Marcela Montelata, Rani B, maravilhosa. E aí, eu falei assim, cara, eu posso fazer qualquer coisa. Aí, nisso, eu fiz... Eu vou contar a história da minha família. Aí, eu fiz personagens. Contei a história da minha família. Que era um texto que já estava pronto no Facebook de um dia que eu postei lá em 2014. Olha isso. Eu peguei esse texto e fiz um vídeo. Bombou na hora. Sério? Viralizou do nada. Quando eu assisti você, eu achei bonitinho o sotaque. Porque quase você não via... É, o sotaque do Sul. Eu acho tão mais gracinho. Porque eu me identifiquei com o pessoal de lá. E quase você não vê o pessoal do Sul fazendo material. Até nem comédia. Eu não vejo o sotaque do Sul, assim. Então, você vê muito... Do nada, você estava com quanto e foi pra quanto? Então, durante essa época que eu já fazia dublagem, essas coisas que todo mundo fazia, eu já estava percebendo que eu fazia de uma forma um pouquinho diferente. Quando eu fazia sketch, eu tentava fazer um pouquinho diferente. Sabe uma coisa, assim, como quem disse? Eu quero me diferenciar, mas muito inconsciente. Não sei explicar. E nisso já gerou um movimento. Sim. É, e aí eu comecei a fazer uns conteúdos originais. E aí, quando eu postei a primeira história da minha família, foi tipo assim, de 40 mil pra 200 mil, de um dia pra noite. Uau! E aí, depois disso, era tipo assim, mais ou menos uma média de 5, 6 mil seguidores por dia. Aí tinha estouros, às vezes batia 100 mil por dia. Isso lá, você ainda estava morando em Joinville, é isso? Curitiba. Curitiba. Isso, morava em Curitiba. Como é que foi isso, de 40 pra 200 em Curitiba? Então, aí nessa época, todo mundo ficava especulando. Ah, o tipo, vai continuar? Ah, não, vai ser só aqui, vai passar. Então, tipo, a gente meio que não levava muito a sério. Eu levava, mas com viés de tipo assim, ah, isso aqui vai acabar daqui a pouco. E vai ser modismo, que nem o Zapchat, aqueles aplicativos X. Tipo assim, e era numa época, eu entrei, tipo, real, assim. Eu entrei quase no mesmo dia que Pequena Lou, Vitor e Fernando. Tipo, a galera que hoje faz internet. Tá grandíssima. Então, tipo, existia muito esse lugar, tipo, ah, Pequena Lou, tá se sacando. Eu acho que eu vou ficar por aqui, entendeu? Eu acho que vai ser cinco de nós. Meu, não tinha noção nenhuma, assim. E aí, mas continuei fazendo. Quando chegou mais ou menos 400, 500 mil que eu falei, hum, acho que aqui eu escolho. Acho que, foi muito na minha cabeça, foi tipo assim, eu acho que eu que vou escolher fazer minha carreira. Ou eu levo a sério, ou eu não vou... Não crescer, não vou desenvolver mais. Não vou desenvolver. E aí, nos 500 mil, eu fui atrás de agenciador. Fui, tipo assim, meu, preciso de alguma coisa. Vou abrir uma, não sei, no PJ, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Aí você encontrou... Começou a empreender nessa área. Aí eu comecei a levar muita série, tipo assim, ah, vou fazer agenda de publicação. Quantas que eu vou postar por dia? Como que eu faço no Instagram? Comecei a estudar. Comecei a estudar, porque cada plataforma, ela entrega de... Você tem que entregar de uma maneira, não é? E no início não tinha o Reels, né? Então assim, os vídeos não iam bem no Instagram, o pessoal não gostava. Era, tipo assim, complicado. Agora tá pedindo mais Reels e o Carrossel do que uma foto normal. E você conseguiu migrar público do TikTok pro Instagram, pra outras plataformas, até mesmo pra YouTube? Consegui. Demorou muito, demorou muito mesmo, mas consegui. Tipo assim, eu acho que mais de um ano, um ano e meio, que eu comecei a migrar pessoal pro Instagram. Porque não são o mesmo público, né? Sabe que não é o mesmo público. Não é o mesmo público, então? O teu, do Instagram, do TikTok pro Instagram? Não, não é. O público do TikTok acaba sendo um público mais novo, mais jovem. Assim, muito mais conectado com a comédia, com a sketchbook, que é mais fácil. Até que agora tá mudando um pouco, porque tem conteúdos mais longos. Tá. Mas o meu Instagram, a gente tinha pessoas mais velhas. Então a maioria, eu tive 24, 34 anos. Então eu tive. Eu mudei meu conteúdo, eu fazia comédia no início, primeiro ano. Fazia total comédia. Só comédia. E aí, em 2021, um ano depois, a gente tava em abril de 2021. Tá. Auge da pandemia. Não teve... Pior foi abril de 2021. Assim, 8 mil pessoas morrendo por dia. Era, tipo, no Brasil era isso. E aí, tava todo mundo muito mal. O Paulo Gustavo morreu. Assim, foi, tipo assim, pior momento da pandemia. E aí, eu falei assim, cara, com que cabeça eu vou fazer comédia? Aí, eu voltei a fazer o conteúdo de autoconhecimento, que era alguma coisa que eu tava vivendo muito forte na pandemia. Eu acho que muita gente, né? E aí, eu comecei a fazer uns vídeos mais de inspiração. Tá. Fiz um pra testar. Meu, surreal a entrega, assim. Surreal. Foi, tipo assim... Era o que a galera tava precisando, né? Aí, eu fiz mais cinco. E aí, eu falei assim, é, realmente... É esse caminho. Esse é o momento de eu mudar meu conteúdo pra algo que faz sentido agora. E, às vezes, agora, falando de fora, que a gente tá mais tranquilo em relação à pandemia, não faz tanto sentido quanto eu dizer que em abril de 2021 era exatamente o que eu precisava fazer. Assim, surreal. Por mais arriscado que fosse mudar o conteúdo, era muito, muito, muito um momento... Você fez, então, uma mudança de conteúdo, drástica de conteúdo ali. Você saiu daquelas parodiazinhas pra começar... Foi algo super maduro, super de inspiração. E aí, deu certo no TikTok. Comecei a alavancar meu público no Instagram, que era mais maduro. E você pensando dessa maneira, achou que não ia dar certo? Não sei. Eu sentia que ia dar certo. É arriscar, né? Eu sempre tô muito ligado à intuição, assim, sabe? E a lojinha? Aí a lojinha continuou durante... Isso tudo em Curitiba? Tudo em Curitiba com a lojinha. Com a lojinha rolando. Com a lojinha rolando, exatamente. Pagando as contas, pelo menos. Tá certo. E aí, eu comecei a fazer, comecei a fazer, mais ou menos uns oito meses depois. Eu já tava com 200 mil seguidores no Instagram, já tava com 2 milhões de TikTok. Tipo assim, já tava trabalhando, já tava com uma agência legal, já tava fechando alguns jobs. Eu falei assim, cara, é hora de vender a loja. Aí eu vendi a loja. Cara, porque ele tanto queria. Ele já abriu a lojinha pensando em vender, entendeu? É. E foi. E aí, vendeu. Dois anos. Dois anos. Olha, mandou pro universo. Chegou e falou pro universo. Universo, dois anos que eu tenho com essa lojinha. Vou vender ela. Dois anos depois, vendi a minha loja. E aí, com o dinheiro que eu vendi a loja, eu comprei uma câmera foda. Ah, com o dinheiro da loja, comprou uma câmera? Com o dinheiro que eu vendi a... É, porque não era um... Não era, tipo, 200 mil reais. Ah, entendi. Não era uma franquia, assim, tipo, de milhões, uma cacau show. Não, não. Era uma loja pequena e também tava em momentos de pandemia. Então, assim, deu uma bela negociada, mas foi um valor bem legal. Que deu pra comprar uma câmera. Que deu pra comprar uma câmera. E ainda fazer, tipo, ter um dinheiro. Tô brincando. Deixei guardadinho, um dinheirinho guardado. E aí, pensei assim, tá. Agora que eu não tenho mais a loja, eu não preciso mais morar em Curitiba. E aí, foi bem quando eu vendi a loja, que eu vendi em setembro. Em outubro, teve o primeiro grande evento em São Paulo. Foi quando tudo voltou, assim. E aí, eu falei assim, tá. Agora existe uma necessidade de nós. Porque o que aconteceu? Nós que somos criadores de conteúdos da pandemia. Gente, vocês não têm noção. A gente cresceu e bombou dentro de casa. E internet, sem contato com humanos, né? Gente, eu tô entendendo. Tipo assim, será que as pessoas me conhecem? E como é que foi? O contato humano ali, né? O que vai acontecer se eu aparecer na rua? É, e aí, às vezes, acontecia de gente no mercado, alguém de máscara nos encontrar. Mas é uma coisa que a gente conseguia contar na mão. Tipo, eu lembro que eu contava as pessoas que me conheciam. E eu lembro que durante a pandemia foi umas setenta. Eu achava isso incrível. Uma só conhecida, parada na rua. Hoje eu fui no mercado e a minha menina não me conheceu. Que legal, assim. Era a forma de eu conseguir contabilizar. Que era real, né? E aí, em outubro... Aí não tinha necessidade de vir pra São Paulo. Então, tipo assim, realmente era o home office dos influenciadores. Certo. A pandemia. E em outubro, não. Começou a ter uma necessidade de estar em São Paulo. E aí, eu vinha, ficava uns dez, quinze dias em São Paulo. Pegava um hotel, ficava na casa de um... Pra fazer conteúdo... Pra fazer networking. Network com a galera. Isso, os eventos. Você chamava alguém pro seu canal? Dividia? Isso, colab. Conhecia as pessoas. E quando foi que as pessoas começaram a te notar pra fazer colab, por exemplo? Porque é difícil. Ainda mais você vindo de fora, não estando aqui em São Paulo, né? Mas ele já era grande. Mas você buscava... Exatamente isso. O fato de eu crescer na pandemia... Sim. Tipo assim, as pessoas que eu conheci lá em março de 2020, já tinha um ano e oito meses que eu conheci elas. Tipo assim, a pandemia realmente demorou muito. Tempo pra... Então, era tipo assim, relacionamentos consolidadíssimos, assim. Então, quando começou a ficar mais boa... Poder encontrar. Já tinha colab pronta. Tipo assim, vamos fazer. Foi muito, muito fácil. E tipo, não foi como se eu tivesse estourado sozinho. E caísse no meio das cordas, sabe? De negócio assim... Tipo, fiquei famoso do nada e agora? Quem vai me visitar? Não, era tipo assim, 50 pessoas novas chegando no rolê de eventos de internet. Então assim... Estava todo mundo no mesmo barco. Estava todo mundo no mesmo barco. Era como se a gente tivesse sido calouro juntos e veterano juntos, entendeu? Que legal. Então era tipo assim, aquela pessoa que viralizou sozinha. Então você foi super acolhido pela galera aqui. Porque tem gente, tem influencer que vem aqui que fala que a vida de influencer blogueiro é assim, tipo, ninguém te ensina. É. Você tem que te virar. É. E que bom que você não passou por isso, né? Foi completamente diferente. Pra nós que somos criadores da pandemia, foi outro tipo de experiência. Eu acredito que muito menos traumatizante. Porque é bem nesse lugar mesmo. Eu acho que quando as pessoas têm algo muito consolidado, às vezes elas têm um pouco de resistência de colocar pessoas novas dentro desse sistema que já tá tão coisadinho. A gente nota isso. É, ninguém toca aqui no meu ourinho, né? Normal. E como é chegar em Joinville, sendo famosa, assim, no TikTok? Porque a cidade é um ovo. Mano. Às vezes você te reconhece no Shopping Miller? Super. Super, super, super. Tipo assim, é muito louco. É de um lugar que eu... Ah, é a nossa cidade, né? Eu acho que é o nosso povo. Tipo, meio que falar que é o nosso povo, assim. Meio que eu acredito, assim. Eu não cresci sozinho lá. Tem a Maria Alcor também. Não sei se vocês conhecem. Não. Mas a gente cresceu quase juntos. Maria Alcor. Ela faz mais beauty. Tá. Maravilhosa. Incrível, assim. Tá super em alta também. Então, meio que eu olho e falo assim, eu fico muito orgulhoso, assim. Sabe? De ver Joinville, tipo, no cenário mesmo. Não tem só nós dois. Tem, eu acho que umas cinco, seis pessoas que realmente estão super ativas no mercado. Fazendo a diferença. E você sentiu alguma dificuldade aqui em São Paulo? Tipo, nesse ramo aqui? Eu acho que... Passou algum perrengue? São Paulo é a cidade da oportunidade mesmo. Então, tipo assim, pra mim é muito claro que é o lugar onde as coisas fluem. Então, eu acho que as dificuldades eu passei fora. Ah. Tipo assim, quando eu morava em Curitiba, mesmo que a capital mais próxima de São Paulo é muito fácil a gente vir. Muito mesmo, assim. Se no mesmo dia eu estiver lá de manhã e tiver um rolê à noite, eu consigo pegar um rolê de chegar aqui, tudo de boa. Mas as marcas não chamam. Tipo assim, se tu não tá morrendo aqui... Ah. Acho que eu prefiro aquele ali que tá aqui. Fazer o certo. Colaboração, mesma coisa. Tipo assim, ah, você tá pensando em colab. Só que às vezes as coisas acontecem no dia, assim, é uma coisa muito fluida, entendeu? Então, tipo assim, também não chamam. Tem que morar aqui pra acontecer as coisas, né? Pra poder ser chamado, pra poder marcar, contratar, pra poder ter job. E poder fazer tudo acontecer. E me dizia, quando foi a ideia de você começar aquele canal de fazer... A SMR? Meu, eu acho que eu não ia aguentar ficar sem falar nada assim, Gatinho. Vamos agora comentar nada assim. Conta pra gente essa ideia. As pessoas sempre gostaram muito da minha voz, por causa dos conteúdos de inspiração. E eles sempre falavam, Gatinho, faz a SMR, Gatinho, faz podcast. Gatinho, eu ouço seus vídeos pra dormir. Coisas assim. E eu fui guardando isso. E eu falei, ah, um dia eu vou fazer um projeto de ASMR. Meio que no estilo podcast, chamar convidado. Porque eu nunca vi alguém fazer isso. E aí, eu fiz. O pessoal abusava. E aí, tem que falar assim. Como é que foi? Aí, cada criador, dependendo do que ele faz e tal, do que é a expertise dele, eu boto ali em matemática. Tá. Aí, eu fiz. Eu tava na Dia Estúdio, nessa época, eles têm uns estúdios grandes. Então, tipo assim, a gente resolveu fazer. Eu joguei a ideia, eles abraçaram. E a gente foi pro estúdio. Aí eu chamei seis convidados. E bombou muito, cara. Que massa. Que legal. Incrível. Vai continuar? É muito americano isso, né? Que massa. Tem um spoiler. Sério? Então, próximos… Segunda temporada vai ser em agosto. Que legal. Vai ser pelo teu canal. Pelo meu canal. Que massa. E eu acho que vai ter uns 10, 12 episódios. Uau. A Dia agora tá com um canal, né? Também, de televisão. É, eu não tô mais na Dia. Ah, você não tá mais na Dia? Agora eu tô na Hello Group. É outra agência. Ah, porque a Dia é produtora, não é? É, também faz a agência. É, agência e produtora. Eu era exclusivo deles, então eles faziam a parte produtora e agência também. Legal. Mas a Hello é mais focada na parte comercial mesmo. Então, assim, eles são uma expertise nisso, assim. De buscar coisa pra você. Job, job. Networking, job. É, visão de mercado mesmo, assim. Que legal. Nossa. A gente com o Hello Group. Olha. Manda um abraço pra ir pro Hello Group. Esse projeto era meu. Na verdade, quem acabou… Comprando. Fazendo acontecer a parte técnica foi a Dia, mas o projeto era meu, totalmente meu. Então, eu levei pra Hello, eles abraçaram total e a gente tá fazendo agora a organização. Gente, então aguarde aí. Legal, ainda temos mais. Agosto. É muito engraçado porque… E a gente é sonhador pra caramba, a gente tá convidando uma galera aí que às vezes nem vai responder, mas a gente vai convidar. Ai, gato, a gente também é assim, amor. A gente manda a mensagem e espera que elas respondam. Se um dia elas responder, a gente vai aceitar elas igual, se elas também não quiser vir. Beijo de luz, entendeu? Não vai ser pop, é isso. Seja que eu quiser, eu chamo de novo e eu vou aceitar. Exato. O que eu gosto da Hello, é que eles são assim mesmo. Eles são assim. Ah, convida a Xuxa. Tá bom. É isso. Convida, Ué. Se o máximo ela não vai responder. Falar não, é isso. Pelo menos já chamou, né? Ou não, você já… Gente, tem que ser assim mesmo. E a gente é assim. E a gente é persistente. A gente manda de novo, de novo. Atormenta. E vai até aparecer. Até acontecer. É, as pessoas acham que ninguém vai ser preso. Aí fala, ah, eu não tenho agenda, vou ver se tem agenda, ver se tem agenda. Eu vou, mas ver se tem… Essa tal dessa agenda é babado. Eu acho também. Uma hora vem. Uma hora vem. Vamos atormentar, né, produção? Ficar assim, cutucando. E foi um sucessasso, assim. Eu acho que a primeira temporada, juntando todas as visualizações, é quase 30 milhões. Uau! Gente, é um absurdo, assim, eu paro pra pensar. Não, é um absurdo mesmo, é muita gente. Muitas, gente, muitas… Tá vendo, gente? Assim, no TikTok batia 7 milhões cada… Tipo assim, os episódios da Loura e Cléia, os três bateram 7 milhões cada um. Uau! Mas é muito engraçado de ver também. Não, é um sarro, cara. E aí, tipo, a parte da segunda temporada, a gente quer partir pra um lugar mais aleatório, assim. Por exemplo, na primeira temporada eu fui muito lógico. Tipo assim, ah, convidei o influenciador de make, vai fazer uma make. Mas não, a gente quer ser um pouco mais aleatório. Tirar da zona do conforto. Tirar da zona do conforto. Claro, calma. Tirar da zona do conforto. Engraçado. E aí vai ser… Então, gente, aguarde em agosto, vai ser babado, vai ser pop. E falando em pop ou não é pop… Ah, mas quer saber, tem mais projeto? Tem algum projeto aqui? Só o podcast agora que… Não, essa gata é criativa demais pra ter pouca coisa. Vai ter um teatro, vai ter algum espetáculo seu, vai ter algum stand-up, vai ter algum filme, alguma coisa na Netflix. Gata, entrega o jogo, vamos. A gente quer que é horte, entendeu? Vai ter umas viagens legais aí. Olha! Vai criar conteúdo. Viagem? Pode dar um spoiler pra onde? Posso dar um spoiler pra onde? Vamos lá, a gente vai. A gente vai. É, a gente vai acompanhar você. É, a gente vai acompanhar você no vídeo. Eu vou pra Miami, logo no mundo. Aguarde, gente. E assim, pra fazer um negócio muito legal. Muito, 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 muito legal. E aí, é isso, gente. E aí, vai ser o conteúdo lá, né? Que você acompanha e faz acontecer na rede dele, porque vai ser babado. E eu vou também pro Ushuaia, que é a terra do fim do mundo, né, gente? Ai, sim. Como é que chama? O argentino tava aqui, que nem o nosso argentino do Ushuaia. É tipo, a parte mais ao sul da América do Sul. Que tem a linha lá, uma linha que parece o fim do mundo, né? Isso, a terra do fim do mundo, que fala terra do fuego, alguma coisa assim. E aí, eu vou com outros três criadores, isso é foda. Então, vai ser muito legal. Muito legal. Porque esse ano... E esse é um novo projeto. É, eu falo que é projeto, por quê? Porque em março eu fui viajar. É. Eu fui pra Nova York. Amo. Washington e Montreal. E, assim, saiu muito conteúdo de lá. E meio que abriu o olho, assim, pra alguns negócios de viagens. A galera curtiu. Então, vai ser projeto, porque o meu conteúdo tá indo pra esse lugar, assim, de um... De narrató. De turismo, viagem, dicas de viagens. Mas experiência de vida. Que massa. Uma narrativa sua, do teu ponto de vista... Abrange todos os públicos. Legal, muito legal. Queremos ver em BDSM. Joguei, né? Era pra jogar, mas eu já joguei. Já entregou, Gabriel. Joguei, porque tá certíssimo. Já entregou aqui. Gabriel, agora a gente tem um quadro aqui no nosso pod, que chama É Pop ou Não É Pop? Se é pop é uma coisa hype, legal. Se não é pop, não é uma coisa legal. E a gente também vai ter outro quadro. Fica outro quadro, amor. E o quadro também que vai ser lançado na próxima temporada, Amiga Mulher, é O Ouvinte É Pop. No Ouvinte É Pop, a senhora vai mandar a sua perguntinha, tá, meu amor? E vai ser pra o nosso entrevistado. Mas a senhora não vai saber quem é o entrevistado, mas a senhora vai mandar a pergunta. Tipo, algo íntimo, que às vezes a gente não pergunta. Então pergunta. Perdeu a vestidão. É, ele fez sexo com quantas pessoas ou qualquer coisa. Não, hoje não começa, na próxima temporada vai ser. Tem uma aqui pra brincar. Então, só lançando o Ouvinte É Pop. E aí, o seu nome sairá aqui na telinha, assim, pra pergunta. Pra o nosso entrevistado. Mas isso na próxima temporada, que é dentro de alguns, sei lá, tempo aí que vai ser. Prepara. Vamos no É Pop ou Não É Pop, que é o que a gente tem hoje. Nossa! João Guilherme. Ah, João Guilherme! Pop! É pop? Por que ele é pop? Ai, Deus amado. Ele ficou tão bonito de barba, não ficou… Ele sempre foi. Ele sempre foi, é verdade. Eu achei ele gatinho. Ele é filho de alguém? Ele é filho de... Do Leonardo, né? É, sabia que era alguém que era cantar com sertanejo. Só que ele não quer falar, não quer… Ai, Henrique, não sabe o que é João Guilherme. Parou! Não sei, não acompanho a vida dele. Que mundo que você acha é pop, é pop. Você acha ele pop? Popíssimo. P.O.P. Top. Mas por que você acha que ele é pop? Ah, eu acho ele muito gato. Eu só tenho uma ovulação por ele, o resto… Entendi. É uma coisa assim, tipo, realmente de coceira. Tá. Então tá, João Guilherme, você é pop. Se João Guilherme te desse um match, você daria um match nele também? Óbvio. Olha, então não durou, não durou. Ai, então… Burro quem não daria. Eu daria até o poke do Facebook, tá? Próximo. Lembro que… Ai, eu amo, amo demais. Pop, eu acho assim, que entrega uma comédia muito única, muito foda mesmo, muito boa, que é de morrer de rir. Você assistiu o dela com a Blogueirinha? De frente com a Blogueirinha? Bicha, é um surdo. É engraçadíssimo também. Imagina, duas mentes conturbadas. Tá que nem o seu e o dela. Já podia fazer a temporada, o seu com a dela. Gente, o timing da Leuris é surreal. Sim, surreal. O nosso episódio mais visto do ASMR do Gabs é com a Leuris. Ai, que massa. Surreal. Então é pop? Popíssimo. Popíssimo. Até porque eu ia apanhar, só. Próximo, Blogueirinha. Gente, tá muito fácil. Acho que é a produção que tá furada. Pop, óbvio. Por que você acha que ela é pop? Porque eu acho que tem muita, muita inteligência de personagem, é muito foda, consegue entregar um time perfeito. E é muito difícil, gente, você fazer isso, é muito difícil. Ela não desce, né? Pouquíssimas pessoas conseguem... Manter ali. Parar na frente da câmera e improvisar, é muito foda. Ela é maravilhosa. Então, Blogueirinha, você é pop! Próxima. Ai, é uma notícia. Daniel regrava com Gloria Groove. Te amo cada vez mais. Versão da música de Celine Dion. E aí, é pop ou não é pop? É pop, eu gostei, eu assisti. Você já escutou, já? Eu vi até os comentários. Eu já vi. Eu não quero ouvir. Eu vi um babado. Eu achei que o pessoal falou, por exemplo, que Daniel tava fazendo Pink Money, né, gente? Então, acho que não precisa. Ah, é mais isso. Bom, precisar ninguém precisa. Mas quando você se põe neste lugar, você quer isso. Não, com certeza, tipo assim, existe esse lugar de você saber que você tá integrando e tendo um outro lugar do público ali. Mas, gente, um baita projeto. Sim, eu amei. Eu adorei. As duas vozes juntas foi muito legal, né? É, foi meio que um encontro musical, assim, né? Ah, eu acho que se ela curtiu... E se ela também topou, né, gente? É, ela é um nome e ela sabe como que ela vai se... Eu adorei. Eu não vi, não posso dizer nada. Eu achei popíssimo o clipe, eu achei. Ele canta demais, né, eu acho. Nossa, muito. A voz dele é muito foda. E a boneca também, né? Eu acho que ele põe botox, né? É isso. Tá louca. Ai, que louca. Vocês ouviram o Stênio Garcia, gente? Ai, ficou bafo! Eu só precisava de um pílio de fenol e ia ficar maravilhoso. 15 anos. A gente é suspeito pra falar de procedimento estético. Eu amei a relação do Stênio Garcia aqui. Ai, eu amo demais, né? A gente é meio, tipo... Eles botam na mão da Cris Flores. Pegaram tudo, né? Maravilhosa. Então é pop? Pop. É pop! E o pod? É pop ou não é pop? O cara que é. Ae, estivemos aqui. Sabe o que é engraçado? Eu tava ouvindo a gravação do... Posso falar? Pode, pode falar. Do Michael Santini. E aí eu ouvi ele falar assim, pode é pop? Daí eu pensei, será que tá falando de pode, né? O pode de fumar é pop ou não é pop? Conscientização. Todo mundo muito fumando lá dentro. Aí ele falando assim, é pop. Nossa, que viciado, né? Que doida, né? Então é pop o nosso pod? Nossa, maravilhoso, gente. Ai, obrigado. Estamos aqui com o Gabriel Bernardo! Gabriel Bernardo! Que Bernardo no sul não tem. Como é que é o nome da mamãe? Porque eu quero saber esse nome alemão aí do sul. Como é que é? Hein? 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 Não é o nome do seu sobrenome, mas ele tem no sangue aí, tá, querida? Hein? Esses olhos claros, com esse cabelo loiro, meu amor. E essa beleza é isso. Ela é a lemazinha. Olhos claros da unha. Tem um olho claro, tem um olho castanho claro. É, um castanho bem... É, um melzinho. Ai, calma aí. Ô, Gabriel, me passa as tuas redes sociais aqui. Gente, é tudo arroba. Calma aí que agora tá tocando o telefone. É pra atender? É pra atender, amor. Fala, o pode é pop? Não diga louco. Estão te ligando. Põe na orelha aqui. Ah, tá. Oi, amigo. Me pediram pra fazer um áudio pra você. Eu fiquei pensando, o que que eu vou falar pro Gabs? E aí, como hoje eu estou muito boazinha, eu falei, eu vou encher a bola dele, porque ele merece saber tudo que eu penso sobre ele, tudo quanto eu admiro. Gabs, eu te acho muito corajoso, cara. Eu te acho muito foda, porque você vai passando pelos seus processos internos e sempre dá uma forma, acha um jeito de compartilhar isso em conteúdo. A gente sempre conversa muito sobre isso e ser tão profundo dentro de você e trazer isso pra internet é uma coisa que eu considero muito importante. Então, eu admiro muito a sua coragem, o quanto você tem se reinventado todos os dias e tem trazido conteúdos cada vez mais potentes em relação à transformação pessoal e isso inspira muitas pessoas. Também adoro quando você fica bêbado e vê narrar o bingo aqui em casa. Eu adoro muito você e é nóis, que a gente esteja junto aí por muitos anos. Beijo. Te amo. Só vou dizer uma coisa, o que ele tem de criativo, eu me perco nessa parte. Mas, assim, ó, quero dizer que eu amo muito, 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 sou a fã número um, tô sempre aqui na torcida. Olho todo dia, procuro todo dia os videozinhos e as coisinhas e tô muito feliz. Beijão, te amo. Ah, esse sotaque é maravilhoso. Os videozinhos e as coisinhas. Acabou! Quem que era na ligação? Conta pra mim. Quem é a primeira gata da ligação? Gente, apenas Madu Magalhães. Tá vendo, Madu? É um negócio que é aí que a gente descobre que a gente, né, chegou num lugar legal aí. Babado. Parabéns com essas palavras, né? Dá uma palavra pra ela aqui. Madu, você é incrível. Você sabe que você é uma pessoa muito peculiar, muito maravilhosa, que tá trilhando um caminho surreal e tem coisas que só você pode ensinar pro mundo. Então, assim, fico muito feliz. Que massa. Beijo, Madu, também do Pod. Beijo, Madu. Tá convidado, dá pra poder vir aqui também. Tem que vir aqui, Madu. Chegar, contar a tua história. E a segunda é quem, a rainha? A segunda é a Eliane, né? Que tem uns taquinhos assim, mais Joinville, né? Joinville. Ela é bem Joinvilleense. Tua mamãe, então? Minha mãe é de Mafra, na verdade, que é ali do lado. Mas mamãe é maravilhosa, minha maior fã. A gente é muito amigo também. Hoje em dia, a gente é a melhor amiga. Isso é muito boa, a nossa relação. E é muito bom. Sente saudade dessa família perto? Cara, então, eu resolvi, tipo, eu fui agora no Dia das Mães. E aí eu falei assim, gente, não dá. Ah, vou ficar dois meses em São Paulo. Não dá pra vir todo mês. Porque sempre acaba bagunçando, né? Rotina e tudo. Aí eu tô um mês aqui, sofrendo. Tem que ficar mais um mês. Tem que ficar mais pra poder ir. É, eu tô pensando em ir antes. Essas duas reais, inclusive, vão rolar, tipo, agora. Então já é projeto agora. Já pra gravar, mas pra gravar e já lançar. Tô pensando assim, quando que eu vou pra lá. Mas eu tô achando que eu vou só em julho mesmo. Então dá muito saudade. Nem me fala que minha família também toda lá de Joinville. E é babado. Eu consigo ver eles uma vez na vida, outra na morte, meu amigo. Porque São Paulo te engole. Que bom que você gostou dessa ligação. Nós fizemos pra você. A nossa produção é babadeira. Você arrasou. Gabriel, obrigado mesmo por você ter vindo. Imagina, imagina. Passa suas redes sociais pra galera. Ó, a maioria das minhas redes, Twitter, Instagram, TikTok, é Gabriel Bernardo com U. Meu nome é Gabriel Bernardo com U, mas é Gabriel Bernardo Du. Porque não tinha disponível o Gabriel Bernardo. Du. Aí, vamos trocar umas... 33 milhões pra comprar o Zerdon. Quanto? 33? Não, não. Não é isso, não? Não pediu nada ainda. Ah, tá. Eu sou meio mão de vaca mesmo, nem perguntei. E aí, então, é tudo Gabriel Bernardo Du. Gabriel Bernardo Du. Du. Tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no YouTube. YouTube também. No Twitter também. Tudo que é Gabriel Bernardo. Estamos em todas as redes. Estamos em todas as redes. Entendeu? Até a Unifaz, entendeu? Gabriel Bernardo Du. Aí tem o Du no final. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Vai que um dia a gente crirou uma produção. Vai que, né? Vamos fazer uma foto. Aí, vamos... Ganha, tá, gata? Ah, eu fico pensando assim, os ex-BMB não faziam paparazzi lá? Sim. Por que não fazer? Claro, ainda você vai tirar seu faturamento. Certíssimo. Eu tô fazendo o meu. Acesse lá, Henrique Nu. Eu falei no Twitter que eu tava com vontade de abrir um Orlyfans. Deu o que falar. Eu falei assim que eu ia fazer uma coisa mais sensual, mais paparazzi. Você abriria um Orlyfans? Se fosse pra esse lugar mais de boa. Mas ia mostrar alguma coisa? Pode ser de boa. Tem que mostrar alguma coisa. Aí alguém tirou uma salinha, florzinha, balinha. Aí alguém falou assim. Entendeu? Ninguém quer ver balinha. Nem estrelinha. Mas se a gente estiver pagando, eu vou querer que mostre o pau. Aí assim, aí depende. Pagando o quanto? É, também tô falando. Se eu vou posar, vou posar pra mostrar. Será que veremos mais pra frente, Gabriel Bernardo? No? No? Não sei. Ai, amor. Por algum dinheirinho bem pago. Você pôs na Playboy. Imagina, eu por 10 reais tô mostrando, gente. Vamos lá no meu, que tô vendendo por 10 reais. Pra conversar com os pais. Não é porque quando mostrar o aqué pros pais, vai acontecer que tudo aconteça. E vocês aí de casa já podem curtir a nossa página do Instagram. Se inscrevendo no nosso canal. Ativando esse sininho de notificação. Mandando várias mensagens pra poder isso daqui engajar. E a gente fazer acontecer. Porque isso não seria nada se vocês não estivessem fazendo isso. E para isso acontecer, nós temos os nossos patrocinadores. E aí temos Save Lab, na bolatória de análises clínicas. Você que queira fazer análise, ver como é que tá seu sangue. Vê como você tá por dentro. Vá no Save Lab, laboratório de análises clínicas. Ponto aí, estética e beleza. Você aí quer se embelezar na nossa... Fazer um botox, marmorização, limpeza de pele. Vai lá, inclusive você também tá convidado. Convidadíssimo. Lá na nossa clínica pra poder arrasar, tá bom? Ponto aí, estética. Show Cover, produções artísticas. Pra você que tem uma criança que queira realizar um sonho dela. De ver um príncipe, de ter um lobo. De ver o Homem-Aranha, de não sei. De fazer alguma coisa na festa dela que seja mais divertida que olhar pra sua cara. Contrate um personagem nosso, tá bom? Lá tem mais de 200 personagens pra você poder contratar. E fazer sua festa ser inesquecível. De novo, muito obrigado, Gabriel. Gabriel, arrasou, conterrâneo! Obrigadão, viu, irmão? João e Ville no mapa. Maravilhoso. Tchau, gente. Um beijão. E o Pod é Pop! E agora, você vai ter a internet para você. O Pod é Pop! O Pod é Pop! O Pod é Pop! E o Pod que seja em casa, é aですse. E o Pod é Pop!